Senhoras e senhores, que confusão terrível no peso médio. Tudo começou com o presidente, Dana White, anunciando publicamente Paulo Borrachinha versus Ikran Lischerov no card principal do UFC 291 do dia 29 de julho. Eu até lancei vídeo aqui no canal perguntando se o brasileiro estava doido, porque qual é o sentido de renovar o contrato para, na sequência, se meter no pior caso possível de alto risco e zero recompensa. Logo, ele que ganhou bastante notoriedade nos últimos anos e parecia destinado a fazer grandes lutas com grandes nomes. Se parar para pensar, é até um contrassenso. O UFC pagar 1 milhão de dólares por luta, pelo menos é o valor que o Borrachinha tornou público, para usá-lo como escada contra um russo anônimo. Mesmo que o mineiro não quisesse esperar para enfrentar o Hansa Kimaev em Abu Dhabi, muito estranho, soa até como punição. Só que a bola da vez para enfrentar o Lobo, que é a luta co-principal desse importante evento de Abu Dhabi, passou a ser o ex-campeão dos meio-médios Kamaru Usman. Essa luta, inclusive, ficou muito próxima a ser anunciada. O que pegou foi, o nigeriano não quer migrar definitivamente para o peso médio, porque, um, o campeão lá voltou a ser o seu amigo Israel Adesanya, e, dois, ele entende que tem mais chance de voltar a ser campeão com 77 quilos. Então, gerou esse impasse. O Usman não quer lutar com 84, o Hansa não consegue bater 77, e o Dana White se nega a fazer peso casado, de 79 ou 80 quilos. Assim que essa possibilidade melou, um dos treinadores do Shecheno postou um story, republicado pelo próprio lutador, dizendo que estava estudando o seu próximo adversário, e esse story continha uma luta do Jared Kanoni. Bom, faz sentido. A fila andou, ele agora é peso médio, e pela popularidade que tem, já vai enfrentar o quarto do ranking. Só que, de novo, pelo visto, nada feito. Hansa continuou reclamando que estava sem adversário nas redes sociais, e que o UFC botou ele numa geladeira. Aí, o Borrachinha, que deveria lutar em Salt Lake City no sábado, sem ser esse o próximo, começou a dar algumas pistas de que a sua luta havia caído. Foi quando, ontem, Kralis Kerov, seu adversário, disse em suas redes sociais que estava fora do UFC 291. E o repórter brasileiro Igor Meloto cravou que Borrachinha assinou o contrato para enfrentar a Hansa Kimaev no UFC 294, do dia 21 de outubro. O próprio comentou hoje em seu Instagram, abre aspas, Chechê no Gourmet, tô indo te pegar. Aí, qual foi a resposta do Hansa no Twitter? Abre aspas, Leon Edwards, se você for homem, vamos lutar em Abu Dhabi. Fica difícil, né? A luta com o Usman não saiu, porque ele não queria bater 77 quilos, e agora que o Borrachinha garante que assinou o contrato, o cara voltou atrás. Enfim, apesar de tantas incertezas, tudo indica que Borrachinha não luta mais no UFC 291, e, finalmente, terá uma luta condizente com o novo contrato e com o status que alcançou. Isso, por um lado, é ótimo. Por outro, a má notícia é que agora, como só luta em três meses, em outubro, Borrachinha vai completar 14 meses de inatividade. Sem contar na confusão física que isso tudo pode causar. Ele vinha treinando pra lutar agora, certo? E agora? Tira uma grande folga ou continua correndo risco de virar o fio? Também tenho uma dúvida aqui, porque tudo com ele vira essa novela toda. Claro, não é exclusivo do Borrachinha. O Danauat, por exemplo, anunciou recentemente, de forma oficial, Davidson Figueiredo versus Manel Cap. Luta que não saiu e nem vai sair do papel. O próprio Aljamão Sternen reclama que o patrão muitas vezes joga pra galera lutas que não estão fechadas pra opinião pública forçar os caras a assinarem o contrato. Ainda assim, com o resto do elenco, esse tipo de coisa acontece uma vez na vida, outra na morte. Com o Borrachinha, é toda santa rodada. Já tinha acontecido do UFC anunciar oficialmente ele contra o Robert Whittaker. Luta desfeita por causa daquela longa negociação de contratos. Depois casaram ele com o Jared Cannonier e, de novo, o pagamento foi uma questão. Não rolou. Até a luta com o Luke Rockhold demorou pra desenrolar. Primeiro, o Borrachinha não tava animado com o adversário. Chegaram até a reagendar. E agora, mais essa novela com o Ikra Elisqueirov. Espero de verdade que o duelo com o Hansa de Kimaevi materialize e o cara no auge físico e técnico aos 32 anos não perca mais tempo. Porque se ele sair mesmo do UFC 291 em outubro, achar outro tipo de problema, aí, meu camarada, eu desisto. Aliás, a exata mesma coisa serve pro Lobo. Ele, que tava voando baixo, vai completar 13 meses parado. E sabe-se lá por quê. De quem é a culpa? Dos próprios lutadores ou da empresa, que tá mais confusa do que nunca nos bastidores? Pra deixar bem claro, não tô acusando ninguém de nada aqui. De repente, é tudo circunstancial, azar mesmo. Mas que é estranho, é. Sobre o casamento, já disse e vou repetir. Pra mim, em três rounds, o brasileiro é favorito. Bem mais pesado, com ótima defesa de queda e jiu-jitsu e é o striker superior. Imagina só o Hansa de se encontrando uma base tão sólida quanto a do durinho e tendo que trocar porrada naquele estilo afoito e apressado com o Borrachinha. Imagino mais ou menos isso. Mas claro, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acharam do UFC 291 perder a terceira luta mais importante, né? Caindo o Borrachinha versus a Liskerov. E o Borrachinha transferir essa luta pra outubro contra o Hansa de Kimaeve. Vocês acham positivo? Acham negativo? O cara vai ficar mais tempo sem lutar? Ou de repente é melhor, né? Que é uma luta muito melhor e mais frutífera pra ele? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Deixa aquele like, por favor. O 6 Round continua a ser recomendado pelo YouTube no menu lateral. E não percam, claro, a minha última resenha que foi sobre Steve Miotic versus John Jones. Por que eu acho que tá todo mundo maluco na leitura, na análise sobre essa luta, eu explico no vídeo aqui do lado. Um grande abraço a todos. Obrigado pela audiência de sempre. E, ah, se você for membro do canal, nessa quinta-feira tem live dos membros um pouco mais cedo, 7h30 da noite. Então, se você é membro, anota aí na agenda. Beleza? Até amanhã. E, ah, se você for membro do canal.